Boa, este é o momento nosso, meu amigo. O que você sabe que era um frio muito rico, a nossa igreja está levando as pessoas por centenas. Espera aqui, veja que não estamos distúrbidos. O que você está aqui? Sr. Latouche, estou aqui para ver o rei dos preguiços. Venha comigo. O rei dos preguiços. Pampas, fã. Se eu pudesse deixar minhas mãos no ele. Bem, o que é tão importante que você me levou de fora das minhas filhas? Você está certo, senhor. Muito doce de champanhas do rei. Sibir, vá fora! Oh, meu filho. Conseguir está se escrepiis. Ia se escrepiis toda a xingata. A Lua a suport OK. A Lua a se escrepiis-te. Noi se escrepiis. Da, não se escrepiis. Se escrepiis-te de toda a xingata. Não se escrepiis a todo. Sabe, no se escrepiis. Vamos lá! Você está ouvindo? Você está ouvindo! O que você está ouvindo! Vamos lá! Vou lá! Bem, vamos lá! Vão lá! Vamos lá! Vamos lá! Mas, mas, a mers bem a misiunia. Mers e o jogo que eu quero fazer? Tudo bem. A morrer pela qual era morrer de tato Elizei. Estai. O jogo... O jogo tem problemas mentais. Não posso dar a open? Não, não. De aqui, aci am entrado. Não te enxergue em armado. A kill from hidden spot. O que? Serios? Chiar trebuie sa fac... Quando me escape... Daaaaaaaaaa... O que é que é que é que eu estou indo? Adicê que quando eu escape, eu vou fazer uma missão de cedera. Não? Não vou fazer um que eu não estou indo. Eu não vou sair. URCA-te! Ok. Ok, não vrei, você não vrei. Não é prazer a ele de se ir para a parte da sua. Não é prazer a ele de se ir para a parte da sua. Asta é que eu não me arruia a sua, porque não se vai para onde você está. Mas eu saiba muito a sua. Eu não vou sair de aqui. Eu não vou sair para onde você está. Eu não vou sair de aqui. Eu digo przedeextra e eu não vou sair de aqui. Eu carretero eu de aqui onde estão. Bene aos globosw outdoors do que existe aqui. Ormães, isso vai fazer um não. Eu espero que... Eu não quero a再來 um por lá. Espero que está desenvolvido você, um pudor de aqui. Eu espero jogar uma constructão. Como já é uma estrada. Um... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?